se você corre atrás de mulher esse é o conteúdo de hoje se liga irmão esse vídeo que é pesado se você é um cara banana meu amigo já cancela descrição tô rasgando para você sai do canal mas se você ficar até o final você vai sair daqui ó muito mais forte que você entrou e se você cara não sai muito mais forte que você entrou eu até cancela esse canal tá e para gravar vídeos aqui fica irmão mas você vai ter que ter estômago que eu vou tocar o terror que hoje tá esse vídeo é um dos mais pesados o canal então fica ligado então se você não saiu do vídeo até agora tá se você não foi embora ainda se você é um cara forte se inscreve aqui abaixo tá porque esse canal é para te deixar ainda mais top do que você já é se liga irmão já quero de cara falar para você o que é correr atrás de uma mulher e se liga tá porque no final do vídeo eu vou te contar o porquê meu amigo que não vale a pena você correr atrás de mulher nenhuma olha pra mim chega mais perto nenhum meu irmão e se você correr claro e trazer a princesa para o seu lado ela pode até ficar com você mas as consequências não serão tão legais assim lá no futuro então fica ligado correr atrás de mulher é quando você liga você manda mensagens você procura o tempo todo e ela fica assim sabe de boa se você manda mensagem ela te responde você não manda ela manda de volta ou seja só você que pega o seu telefoninho e liga como você está oi vamos sair hoje só você sabe que fica mandando mensagem assim querendo sair querendo saber como é que ela está princesa me responde só você procura irmão e ela fica tranquila suave na nave porque lá no fundo ela sabe que você está com coraçãozinho batendo forte porque você irmão é um homem de pouca força com todo respeito que eu tenho você porque se você é um cara de sangue no olho você manda mensagem a mulher você conversa com ela ela não tá nem aí você pica-mula e segue sua vida outra forma que eu dizer para você que você está assim de quatro irmão é que você quer passar mais tempo com ela do que ela ela está com você quando você sai ela fala assim eu tenho que embora você não vai não tal fica comigo fica sabe vão sair vão ficar mais porque você está muito apaixonado e ela sim sabe nem tanto é indiferente a situação uma outra situação assim clássica minha amiga que só você que você vai atrás demais é que só você chama para sair deu sábado um sabadão você está de folga e ela está também não rola nenhuma mensagem dela te convidando você que deve chamar você que tem que chamar sabe por quê porque é só você que paga a conta tá não há reciprocidade nem nisso ela só sai com você por comodidade você cai porque você não me segue um canal então se você se cara essa escreve que tá para você ficar esperto em ser um homem de verdade cara um outro assim um outro assim uma outra sim mensagem que pra mim é muito cara que você corre atrás essa mulher é que a sua felicidade está sabe está assim ligada a ela só fica feliz quando você coloca fotos com todo respeito a tempo você quando você põe seu carão no celular fazendo selfies você e ela você sai você tira uma selfie que lindo você e a princesa se eu não estou com a princesa eu não estou bem assim sabe eu tenho assim uma dependência emocional dessa mulher se eu não passo um fim de semana com ela eu dou ataque irmão é o sinal que você está assim ligado e correndo atrás mais do que ela a sua felicidade está condicionada a ter essa pepequinha do seu lado quando essa pepequinha não te quer quando ela fala não você fica mal porque você corre atrás você quer demais e não chega mais e ela nem tanto assim então coloca suas barbas de molho um outro assim sabe o outro assim o outro assim uma coisa bem clara assim que muitos homens correm atrás que até estoura um cartão de crédito esses dias eu vi aí cara é só você observar na internet e ficar ligado que você vai ver muita coisa você faz propostas para ela olha vem pra cá fique comigo eu vou te pagar isso eu vou te dar aquilo se você morar comigo você vai ter isso vai ter carro vai ter aquilo aquilo outro vai ter mal conforto do mundo porque eu quero estar com você e porque eu quero estar com você eu farei uma proposta para você você oferece o que você tem o que você não tem para ela eu nem preciso falar para você que vai acontecer né e você também deve tá ligado aí no seu mundo seu bairro aí que muitos caras caem nessa estoura um cartão de crédito ficam endividados porque meu querido porque elas só ficam com eles porque conveniente para elas você dá tudo que ela quer infelizmente para muitas mulheres é duro sabe tem um chefe acordar cedo pegar um esgotado para muitas mulheres ali pelo mundo afora tem uma palavra que é muito forte trabalho para não trabalhar para não não ter um trabalho não ter um chefe não tem responsabilidades elas aceitam esses caras porque esses caras pagam tudo pagam tudo para elas mas sabe o que acontece quando a mina seca quando a grana acaba as mulheres ó e se o cara cair doente numa cama hahaha só a sua mamãezinha que vai te querer tá tá princesa ela vai querer não porque ela só quer ó grana e tem mulheres que vão até assim pouco mais a fundo cara um pouco mais a fundo assim que eu fico puto eles pagam tudo para mulher sabe que a mulher não gosta do cara que está com cara só pela grana cara tem e o banana do cara ainda arruma um filho com essa mulher porque ele tem dinheiro para que para receber pensão do princeso e temos caras estão nessa ação cara se ganham super bem mas estão quebrados porque pagam contas das mulheres e tem uns ainda que são tão bananas eu tenho que falar a verdade que esse canal aqui é para o crescimento de cada um que pagam contas de mulheres que nem estão mais com eles olha que incrível eu estava com a mulher eu namorava com ela eu era casado com ela beleza eu era casado eu não pagava as contas para ela para casar com ela beleza menos mal mas a mulher lá do cara arruma outro e o banana do cara continua pagando por conta dessa mulher a porra se você esse cara e tá me seguindo aqui cancela sua inscrição tá que você não tem brilho não tem brilho na cara consegui não você é um banana velho e não merece seguir esse canal não porque esse canal aqui é de caras que sabe suportar do outro motivo assim clássico que você corre atrás é que você investe muito mais do que ela do que ela investe você ora meu caro é elementar um relacionamento é feito duas pessoas e não de uma pessoa só não importa o seu sexo nem a sua opção sexual se você investe mais do que a outra pessoa e a outra pessoa investe nada porque você está nessa relação porque é porque você precisa terapia sabe você não cara que gosta de você você tá mal não assume é só por isso agora vou te contar seis coisas cara rápidas rápidas coisas mais eficientes para você nunca correr atrás de mulher porque se você correr meu amigo só tá enrolado primeira coisa você nunca vai saber se ela gosta realmente você sabe por quê você ficou em cima demais procurou demais nem deu tempo para ela demonstrar nada e se ela não demonstra nada e se você fez tudo como que você vai saber que ela está afim porque você é o princeso que faz tudo pela princesa ela está com você pela comodidade tá ela para não trabalhar para não ter um chefe para ficar vivendo as suas cursos ela aceitou passar a vida do seu lado mas o que vem à minha cabeça agora é se ela gosta de você e só fica com você segunda coisa se afastar é muito importante não que você vai se afastar porque você quer é que você é um cara ocupado seus sonhos importantes a sua carreira importante a sua profissão importante a sua vida importante em primeiro lugar de ter uma mulher se afastar é importante não para ficar à toa repito você fazer essas coisas tá para você focar na sua vida não vai ficar à toa repito que se você se afasta e ela gosta de você ela vai te ligar ela vai te procurar mais ela vai dar sinais que você também é importante para ela que não só você que está envolvido na relação e que ela também está a terceira coisa amigo é que ela também deve demonstrar para você há uma dinâmica na relação não é só você que demonstra não então fica na sua pessoa para saber também se ela te quer se ela te curte espera paralisa fica estático às vezes isso é muito importante a quarta coisa olha você meu amigo faz dela uma princesa você trata ela assim sabe como uma rainha você falta virar de cabeça para baixo você falta fazer tudo por essa mulher você fez tudo para ela na verdade você fez uma proposta milionária para ela em todos os sentidos você irmão se mostrou desesperado demais e não rola de fazer isso não e por isso ela está com você é preciso sabe que você é o homem que ela sempre quis nem trabalhar essa mulher precisa porque se ela caindo se ela ficar desempregada a planta o resto da vida você vai manter ela você apagar tudo pelo menos é o que ela pensa até hoje eu quero ver quando a mina se desesperar tá só vai continuar com você que você fez tudo que não é irmão fazendo tudo para mulher que você vai saber se ela gosta de você não não é isso não sabe que não é a uma dinâmica você deve respeitar isso que tem motivo irmão para você cara nunca mais correr atrás da mulher e fazer tudo por ela o investimento ele é a partir de vocês dois a partir do momento que você mandou a primeira mensagem ela deve responder também me responde me responde uma coisa irmão como que você é capaz de entrar na relação onde você faz tudo onde o investimento é equilibrado onde só você trabalhou em prol dessa relação e o dia meu cara que você adoecer você ficar doente você perder o seu emprego que você ficar sem nada será que essa mulher vai ficar com você eu tenho certeza que se você correr atrás o tempo todo você agora ficar em dúvidas porque você não deu tempo cara para demonstrar também que ela gosta de você será irmão será que se você cair numa cama ela vai te olhar ou vou te mandar para o Brasil qualquer aí ou a sua mãe que vai ter que cuidar de você ou seu papai cuidado tá em primeiro lugar tem você os seus pais e a sua família depois vem a sua princesa e o princeso um sexto motivo para você nunca correr atrás da mulher e deixar as coisas acontecerem de forma natural que depois que inventaram as redes sociais conta para mim irmão conta para mim qual mulher que você conhece hoje que não tem um cara papiando com ela pelo WhatsApp ou curtindo uma foto ou chamando para sair ou já até está indo com ela a mulher pode ser aí nota 5,5,6 uma mulher mais ou menos que certamente tem alguém chamando ela para sair de alguma forma e não se iluda tá meu cara não se iluda eu vou te contar uma verdade chega mais todo balaio tem sua tampa isso vale também para as mulheres tá com certeza irmão aquela princesa que você conhece hoje já tem alguém chamando para sair ela pode estar de olho em alguém hoje até ficando com alguém por que não e você comete o erro sabe um erro assim clássico que muitos homens cometem que você nunca deve cometer para a gente fechar o vídeo hoje você se emociona se apaixona rápido e pede a princesa em namoro mas no fundo você sabe que pelas redes sociais pelo instagram e pelo whatsapp deve ter alguém sim mascando ela vários caras curtem e você vai lá olhar sabe por quê que você apavorou você pediu em namoro cedo demais você não esperou minha amiga mulher demonstrar que gosta de você não cometa esse erro não seja um banana ao conhecer a mulher invista e observa investimento dela e procure saber como que ela anda onde ela vai o que ela faz a vida que pessoa que ela é antes de você colocar essa mulher no seu mundo e digo muito mais dentro da sua casa procuro saber sim tá o passado a mulher muito importante quando de repente mão aquela mulher que você tá querendo casar com ela hoje ela já sentou em muitas mandiocas por aí pela vida fora já fez muito camarada sofrer já traiu já mentiu já plantou toda já ó e você vai assumir a princesa toda errada porque você ficou emocionado demais irmão não corra atrás de mulher a mulher não namoro acontece como natural se você aquele cara que corra atrás de mais que faz propósito demais que quer demais que busca demais que tá afim demais que emociona demais antes da hora nunca corra atrás da mulher não vá atrás da mulher sedução processo natural você investe e observe também o investimento dela se ela não investe pula fora enquanto é tempo e aí